Música Pois é, os repórteres Rodrigo Moterani, João Paulo Gonçalves, o técnico Laudinei dos Santos foram às ruas aí de Corumbá à procura dessa característica super especial que só tem quem é daqui. Música Corumbá, pra quem não presta muita atenção, costuma pregar o acaso. Coincidências pra mostrar o ser dela. Passar despercebido de maneira alguma. Parar e não trocar sequer um oi. E vocês se conhecem ou não? Não, não, a gente se encontrou aqui por acaso, estamos fazendo hora enquanto não dá a hora do trabalho. Mas aí acaba se conhecendo. Então, é verdade, começamos a conversar, o trabalho de um e da outra, assim, a gente acaba se conhecendo. Já se apresentaram ou não? Não, nem sei. Teu nome? Luísa. Luísa. Meu nome? Ela é a Luísa. Eu se chamo Terezinha. E pronto, apresentadas, agora já podem ser amigas, então... Cara, eu só sou uma amiga, né? Então, prazer, eu sou uma amiga, né? Amiga. Ser amiga, ao acaso, é corumbar. Que até, num primeiro momento, é normal, aquele olhar cismado. Não, é tranquilo, tranquilo. Por que você faz a pergunta de ser cismado? E quando você vê alguém estranho, você fica olhando, não? Não, assim, é normal, eu não sou cismado, não. A gente somos meio desconfiados, mas não cismado, né? Previsível. Essa palavra definitivamente não cola com corumbar. Você que pretende visitar aqui a Cidade Branca, prepare-se para o acaso, sim. Estamos aqui no porto, onde ficam ancorados os barcos de pesca, os barcos de turismo que atendem aos visitantes que chegam ao Pantanal. E eis que um nos chama a atenção, primeiramente, pelo nome, porque o nome desse barco é da etnia indígena, considerada a primeira a conhecer todas essas belezas do Pantanal. Guató. Guató. Um. Agora, esse senhor que galeia na cadeira, feito marinheiro no barco, contesta que foram guatós primeiros em corumbar. Garante que houve antes paiaguás, guaicurus, bororos, caiapós, guanais. Corumbar, antes de ser corumbar, era de muitos, além dos guatós. Mas foram portugueses que deram essa identidade à cidade, do lado de lá do Rio Paraguai. Não é só pela descoberta do Ouro Cuiabá. E foi a descoberta do Ouro Cuiabá que deu origem, motivou a criação da Catania. Qual foi o grande ouro, então, dessa região aqui, desse Pantanal? O grande ouro da região, a parte sul, a parte de Corumbar, era a defesa, defesa das serras portuguesas e todas as espanhórias. Aqui não, o ouro era só lá em Cuiabá. Agora, conto o que o acaso corumbaense fez com esse pernambucano, que se fez médico em São Paulo e Rio de Janeiro. Não por escolha dele, acabou daqui. Pais saíram do longínquo nordeste, rumo a Cuiabá. Pegaram o primeiro caminho por Petrolina, Juazeiro, Pirapora, Bauru. Chegaram a Corumbar, Corumbar. Corumbar balançou saúde do então garoto Moisés. Pais pararam. E tá aí ele. Não quer ser outro, senão Corumbarense. Se eu, por exemplo, tô aqui em Corumbar desde 43, não conheço o passado de Corumbar, não sei nada do Corumbar hoje. Não sei o que Corumbar tem, porque poderá se apresentar no futuro. Então, eu não devia nem ter morado aqui. Por acaso, Corumbar nos apresenta outro nordestino, num lugar detentor de uma verdade perene, nesse barrancão depois do rio. Corumbarense de nascença ou não, tem que ser forte. Tá cansado? Um pouco. Só um pouco? Só um pouco. Como é que é subir essas ladeiras de Corumbar todo santo dia? Pra fazer o que? Só antes a gente vai a subida, né? E querendo ou não, Corumbarense vai ser habilidoso. Ou se aprende, ou o rio ensina. E ensina a ser fartura. Pegou, né? Pegamos dois. Eu e o meu vizinho. Tentar desvendar o que é ser corumbaense é um caminho que começa aqui, no Porto Geral, da cidade mais antiga de Mato Grosso do Sul. E pra começar a descobrir a partir daqui, é preciso seguir feito o camalote o rumo dessas águas aqui do rio Paraguai. E saber quem é que navegou contra essa correnteza. Primeiro chegaram até aqui os portugueses. Depois italianos, ingleses, alemães, poloneses, africanos, sírios, libaneses, árabes. Gente de pelo menos 25 nações diferentes. Línguas diferentes, costumes, cores. Todos desembarcaram aqui no Porto Geral de Corumbar. E a partir da mistura de todos esses povos, nasceu aquele que a gente conhece como o ser dessa terra. Talvez toda essa tentativa de ter sido quase mundo inteiro num só lugar, fez corumbaense ser próspero na massa cinzenta. Povo bom. Inteligente. Inteligente. Inteligente, muito inteligente. Quem tem inteligência, usa pra tudo. Ser aconchegante foi tática corumbaense pra prender de um jeito todo pantaneiro quem aqui veio. Pra você ter uma ideia, até 1970, a Brasília não sabia o que era pantanal. Então tem uma história aí que uma vez nós seguramos aqui, sequestramos um início com um churrasco aqui no Rio Negro. Aí eu fui ouvir o que era pantanal. Já que sabemos um pouco mais do que é ser corumbaense, tentaremos descobrir com o seu Sebastião o que corumbaense não é. Pense aí, seu Sebastião. Não, eu fico com corumbaense desanimado. É no balanço da rede É no balanço do mar Que eu vou plantar uma semente Derva doce da paz É no balanço do mar Que eu vou plantar uma semente Derva doce da paz Acabaram de passar aqui por mim Dizendo que o que eu tô sentindo agora não é calor É o frescor corumbaense De qualquer forma, pra mim é calor mesmo Mas eu acho que a Juliana Lamar tá mais acostumada do que eu com esse calor, hein Ju? É, Glaora, no último mês eu já estive em Corumbá três vezes Produzindo reportagens especiais Eu já posso até dar razão aos corumbaenses E a gente acaba se acostumando com esse calorão Nesta quarta-feira não vai ser muito diferente Vai continuar calor aqui na Cidade Branca O céu amanheceu bastante nublado Mas a temperatura continua alta Não há previsão de chuva pra hoje Deve chover amanhã entre o sul de Corumbá e Porto Murtinho A máxima hoje aqui na Cidade Branca é de 33 graus Mas olha, a sensação térmica é muito maior Parece que o calor é muito mais forte Em Campo Grande, temperatura mais amena Máxima de 29 graus Em todo o estado, céu nublado E chuva em pontos isolados Agora uma dica pra quem ainda vai pegar a estrada Aqui pra Corumbá O trecho entre Miranda e Corumbá na BR-262 Está em obras Portanto eu preciso ter muita atenção Principalmente à noite Porque não há sinalização na rodovia Portanto os motoristas têm que viajar com bastante cuidado Glaura E daqui a pouco você vai conhecer uma Corumbá Da cultura e dos sabores Hum, são tantos E tem também uma atração mágica Do Festival América do Sul A gente volta daqui a pouquinho Por enquanto fique com essas belas imagens Aqui de Corumbá A gente volta daqui a pouco A questão que mais Vêm pro Bruxê